...de Fortaleza, ele é apresentador, o Bispo Ilha vai atendendo, por favor, Bispo Ilha. André, bom dia. Bom dia, Bispo Ilha. Tudo bem? Tudo bem, amigo. E na sua opinião? Olha, a gente viaja esse país inteiro, assim, como apresentador, como mestre de cerimônias, como palestrante motivacional, então a gente viaja e conhece muito da realidade do nosso país. É um país continental. Agora vamos tentar, na minha opinião, somar construções imprudentes, negligência do poder público, mais chuvas correnciais. Nós vamos ter que ter uma tragédia anunciada. Aí você diz, não, mas isso acontece no mundo inteiro. Não, agora mesmo a Austrália está vivendo isso, a mesma coisa, e tem 20 mortos. Não, 500 como no Rio de Janeiro. Então eu penso o seguinte, a causa primária disso tudo é o ser humano, é a mudança. Tem muita gente que acha que pode viver do jeito que quer e não mudar. Mas o mundo foi feito para mudar. A pessoa nasce jovem e fica velha. Vida em dia e fica à noite. Tem muita gente que diz que não deve mudar, não deve ser resistente. Então os seres humanos têm que mudar para começar a reivindicar os seus direitos, para buscar, através dessa mudança, conquistar. Mas como é que você tem que mudar? Como é que eu vou saber se eu vou mudar para melhor ou para pior? É muito simples. O resultado de uma pessoa mostra quais são as armas que ela está usando. Não tem contra-argumentação isso. Se está tudo dando errado para você, é porque alguma coisa você está fazendo errado. Então a gente vê essas tragédias que são anunciadas, que acontecem, como o governador falou, do Rio de Janeiro, ele falou que é uma tragédia anunciada, que é a permissividade das autoridades. Mas também há um problema em nós sempre olharmos o outro e acharmos que o outro tem que mudar. Nós não. Não, na verdade, a minha opinião é, o problema é muito grave, envolve a população. Nós escutamos, eu escuto jovens em palestras, a gente chega nos palestras motivacionais, eles dizem, olha, não tem trabalho, não tem emprego, não tem condições, tudo fica do mesmo jeito, tudo continua da mesma forma. Continua da mesma forma porque não há uma mudança. Então você começa a partir de você, você começa a colocar metas, começa a olhar os seus resultados. Se você vai ver mudanças, com certeza eu peço, eu pergunto, a toda essa nação, nós temos agora nesse momento mais de 10 milhões de pessoas assistindo de norte, nordeste, todo mundo. É preciso a gente ficar só reclamando, dizendo, ah, que absurdo. No ano passado, muitas pessoas morreram. Inclusive, aqui em Fortaleza, onde eu tenho residido, há alguns anos atrás, houve uma série de chuvas que até a cidade do interior do Ceará, Sobral, o rio transbordou, quer dizer, porque falta uma mudança mesmo. Então é o que eu penso, é isso. Então eu quero saber se eu estou errado, eu quero saber se realmente as pessoas concordam ou não. Se a gente precisa mudar, eu, o senhor, as pessoas que estão nos ouvindo, e não aceitar certas situações. Tem que olhar para dentro de si essa mudança pessoal. Tem que ser pessoal, porque se não houver, isso a gente fala muito em palestras, em psicologia se ensina que ninguém é muito maior do que sua autoestima. Então tem muita gente que sempre o do outro é melhor do que o seu. Aquela velha historinha, a grama do outro é melhor do que a minha. Mas às vezes as armas dos outros não servem para a gente. Porque pessoas felizes não perdem tempo falando dos outros. Elas têm que trabalhar, elas têm que mudar, elas têm que crescer. E eu vou lhe perguntar uma coisa muito ao senhor e a todo mundo. É fácil mudar? Não, não é fácil. Não é fácil acordar cedo para ir trabalhar. Não é fácil para você jejuar. Não é fácil para você acreditar em Deus. Não é fácil para você ter trabalho. Por isso, o importante é o resultado. Então, Bisto, me perdoe me estender, mas como palestrante, o meu ofício hoje é, através da palavra, ajudar as pessoas a pensar. Então eu estou pedindo também que me ajudem. Como é que eu, você, nós, como é que nós podemos mudar para fazer com que o nosso resultado seja maior? Ok. Obrigado, André, pela sua participação. Foi um prazer, hein? Eu que agradeço. Boa noite. A Luciana diz assim... A Luciana diz assim... A Luciana diz assim... E aqui a Luciana diz assim... O que foi a osoby das wasnfea energéticas de ali naسم章. Com as pessoas que eu via o hike e quiser despedir... E aí a pessoa que vai volunteers a pesquisar... E aí a pessoa que... E aí?